E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta a Canonave, muito bem gente, estamos de volta com mais um vídeo de Super Monaco GP, muito bem, vou acessar a área do Password para jogarmos então a última corrida do jogo e vambora! Muito bem gente, essa corrida aqui não vai ser fácil, não vai ser fácil mesmo, e eu vou deixar eles ficarem na minha frente, vambora! Acelerando agora! Muito bem, a Figuense vai nos desafiar de novo, mas vai ser pela última vez... Ah, muito bem, vamos começar isso aqui, que vai ser difícil isso aqui... É difícil você fazer isso aqui que eu estou fazendo, tá galera? Não façam o que eu faço nessa corrida aqui não, tá? Vão, joguem ela bem do começo até o final para vocês ganharem o campeonato sem problemas... Só estou fazendo isso aqui mesmo para deixar os vídeos mais interessantes, porque senão seria uma monotonia só... Deixa eu fazer isso aqui na última corrida, foi realmente uma jogada arriscada que eu estou fazendo aqui, hein galera? Jogada muito arriscada aqui, não vai ser nem um pouco fácil, vou ter que cometer o mínimo de erro possível para conseguir... Primeira curva difícil, essa aqui... Esfiou a curva, solta o botão de aceleração, beleza? Aí você tem que fazer aquela curva lá o mais perto possível também para conseguirem fazer da melhor forma possível... Claro que eu ia bater, é claro, eu senti que ia bater... Ah, meu Deus do céu... O negócio está brabo aqui... Pelo menos em um eu não bati, né? Essa pista aqui é cheia de curva... Fazer ultrapassagem é difícil... Aí você dá vantagem para eles, é isso que acontece galera... É isso que acontece... Por isso que é tão complicado jogar essa pista fazendo isso... Tem que ser muito bom para você não bater em muitos malucos aqui... E como vocês estão vendo, eu não sou tão bom assim... Pelo menos bati só duas vezes, acho que ainda dá para levar... E aí... Bati um outro lá ainda... Nessa pista aqui, você solta o botão de aceleração... E você só volta a acelerar de novo quando você terminar a curva, beleza? Passar logo por esses dois aqui... Que aí eu fico em quarto, vai ficar mais fácil as coisas um pouco... Um já foi... Dois já foram... Aí já veio para cá... Você pode perder um pouco de velocidade, mas não importa... Porque essa pista é muito difícil, é muita curva... Ai, ai, ai... Vambora... Volta três, tenho que fazer tudo direito agora... Se eu quiser alcançar os três primeiros colocados... Ah, fiz errado, fiz errado, fiz errado... Fiz a curva porcamente ali... Vou ter duas voltas para alcançar eles... Ah, vambora, vambora é que dá... Não, ah... Tem sempre um momento que eu não tinha acertado não, mas... Tá tranquilo, tá tranquilo... Ah, fiz melhorzinho dessa vez, maravilha... Questão de tempo eu alcanço eles... Na última volta, hein galera... Na última volta... Tem que ser um vídeo digno de última corrida mesmo, né... Tem que ser emocionante... Porque se não for emocionante... Não vai valer de nada... Se fosse só um vídeo monótono... Como qualquer outro qualquer... Não ia... Ter valor nenhum, não é? Então vamos botar um pouco mais de emoção nesse negócio aqui... Não, ah, ah... Nem estou em primeiro ainda, hein... Nem sei se eu vou conseguir... Consigo sim... Maravilha... Agora é só não bater... Ah, conseguimos, hein... Conseguimos... Pensei que não ia dar não, mas deu... Foi um pouquinho emocionante sim, hein... É isso aí... Para terminar com chave de ouro aqui... Esse... Esse campeonato mundial aqui... Uh... Quando você concluir o campeonato... Aparece então essa mensagem aqui... E aí vai dizer aqui... Você venceu o campeonato mundial... O título do campeonato mundial... De agora em diante... Você terá que defender o seu título... Então... Você tem que jogar o jogo uma segunda vez... Para você zerá-lo de fato... Porque... Agora vamos fazer o campeonato da defesa do nosso título... Entenderam? Então esse jogo funciona assim... Para zerar o jogo completamente... Você tem que... Jogar o campeonato inteiro... Duas vezes... Na primeira vez... Você ganha o campeonato... E na segunda... Você também vai fazer a defesa do seu título... Zerando então... O campeonato duas vezes... Jogando essas pistas duas vezes... Você zerar o jogo... Vão ter surpresas agora... Nesse segundo campeonato aqui... Que nós vamos fazer... Né... A segunda... Temporada desse campeonato... Campeonato aqui... E já adianto... Não vai ser agradável... Tá bom? Não vai ser agradável... Quem já conhece o jogo... Sabe muito bem que surpresa... Aguarda a gente aí... Então bora aí... Que esse segundo campeonato aí... Aguarda fortes emoções aí... Vamos pegar aqui o password... Muito bem galera... Então vocês anotem esse password aí... Se vocês quiserem... Muito bem... Nos vemos então no... Na defesa aí do título aí... Chegando o campeonato de novo... Com as 16 pistas tudo de novo... Para finalizarmos então o jogo... E até breve...